Essa aqui, essa aqui, que eu adoro no relaxo-shows, quando a gente canta essa música aqui, é impressionante o quanto a galera se entrega nessa canção, porque nove entre dez pessoas já passaram por isso. Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem, e a discussão já era a coisa mais comum, e havia tanta indiferença em teu olhar. Melhor assim, pra que fingir, se você já não tem amor? Se os seus desejos já não me procuram mais? Se na verdade pra você eu já não sou alguém, ninguém de coração. Eu só queria que você fosse feliz, que o outro consiga te fazer o que eu não fiz. Que você tenha tudo aquilo que sonhou, que sonhou, mas vai embora. Antes que amor, machuque mais meu coração. Antes que eu voar, me humilhando de paixão. E me viajo velho, de quando pra brincar comigo, não diz mais pra lá. A dor é minha, eu me aguento, pode ver. Mesmo que eu tenha que chorar pra perder, como esquecer você. De coração, eu só queria que você fosse feliz, que o outro consiga te fazer o que eu não fiz. Que você tenha tudo aquilo que sonhou, que sonhou, mas vai embora. Antes que a dor, machuque mais meu coração. Antes que eu voar, me humilhando de paixão. E me viajo velho, de quando pra brincar comigo, não diz mais nada. A dor é minha, eu me aguento, pode ver. Mesmo que eu tenha que chorar pra perder, como esquecer você. Mas vai embora, vai embora. Mas vai embora, vai embora. Mas vai embora. Antes que a dor, machuque mais meu coração. Antes que eu voar, me humilhando de paixão. E me viajo velho, de quando eu vou pra brincar comigo, não diz mais nada. A dor é minha, eu me aguento, pode ver. E eu vou sobreviver, mesmo que eu tenha que chorar pra perder, como esquecer você. 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 Você.